Bom, eu queria juntar um pouco da fala com essas duas, a gente vê no começo desse ano os fundos de crédito e ativos de renda fixa após fixados, que sempre tiveram ali um desempenho como se fosse um reloginho, um desempenho estável, sofrendo, então os investidores estão pagando uma conta por ali, pelo que aconteceu com a americana, as light, a gente vê a bolsa de valores nesse ano ainda caindo, Brasil longe daquele patamar de 125 mil pontos, que foi o próximo auge da nossa valorização, os fundos multimercado também derrapando com dificuldade em navegar esse cenário, e eu queria perguntar para o Braga, que de novo é o assessor e conduz o portfólio de clientes, o que é que você tem feito, como é que o cliente pode buscar alguma proteção nesse cenário tão adverso? É, o primeiro trimestre foi bem difícil, você comentou aí dos multimercados, a gente não tinha falado ainda, e vai ao encontro do que a gente falou no podcast anterior sobre política, até os gestores multimercados que tem mais flexibilidade para tomar posições ali em juros, em moedas, bolsa, eles sofreram também por estarem mais otimistas ali com o governo, e aí viram que o governo não veio tão em linha com o que era esperado, né? Então agora eu tento sempre recomendar para os clientes seguirem ali o perfil de investimento e a gente vê oportunidades em títulos atrelados à inflação, né? Dado o perfil e a alocação parte em prefixado também, um percentual menor da carteira, mas tem oportunidade também, mas eu sempre bato aqui que a gente vai falar aqui muito de ativos hoje, mas o importante para o investidor que eu tento trazer para o meu cliente é ele estar com o perfil de risco adequado e estar com a carteira ajustada ao seu perfil de risco, né? Oportunidades a gente vai ter sempre, mas o que eu vejo um erro que o investidor tem cometido, talvez pelo momento que ele começou a investir, muitos entraram na bolsa ali a partir de 2019, então teve esse papel importante ali dos educadores financeiros que fizeram esse movimento, mas o investidor não pode ter um perfil agressivo no momento que as coisas vão bem e no momento que as coisas vão mal ele muda para o perfil conservador achando que quando as coisas melhorarem ele vai alterar novamente para o perfil agressivo. Fugir do seu perfil de risco no longo prazo não vai te trazer um bom retorno, né? Então, acho que quem estava em um perfil, achava que tinha um perfil agressivo e viu que meu perfil não é tão agressivo assim, acho que eu estou mais para um moderado e dar um passo atrás para corrigir a rota, tudo bem, mas achar que vai fazer essa mudança constantemente, ele tem grande chance de ser mal sucedido, né? Para não dizer que ele será mal sucedido, as chances são muito grandes, né? Então, eu tento trazer para o cliente, se ele está com o perfil ajustado, se ele tem um perfil agressivo, ele tem que estar, por exemplo, se a bolsa caiu 10% e ele tem 20% em bolsa, ele tem que comprar nesse momento, mas não para aumentar a posição dele em bolsa, mas para recompor a alocação da carteira, isso não é aumentar o risco ali no momento. E aí, naturalmente, se ele fazer esse movimento de realocação, ele vai estar comprando mais bolsa no momento em que a bolsa caiu, né? Mesmo o cenário sendo adverso, mas não será um aumento de posição, será uma recomposição da carteira, né? E aí, eu acho que tem um gancho bom, você começou ali na sua resposta dizendo que os ativos indexados em inflação podem ser uma boa proteção para os mercados nesse momento. O André, o que você acha? Você acha que esses ativos, você concorda com o Braga, esses ativos podem, de alguma maneira, reduzir um pouco do risco do portfólio dos clientes? Com certeza, acho que assim, a gente vive um momento de taxa de juros muito elevada, né? E acho que a maior discussão hoje é se existe ou não afrouxamento monetário. Obviamente, como o Braga disse, né? Você tem um copo meio cheio e o copo meio vazio. Você tem um momento bem desafiador de mercado. E num país onde a gente sempre tem oscilações, frente à inflação, basta ver o que foi o período de pandemia, né? Uma aceleração muito grande, né? O mundo inteiro enfrentou, né? Perdão, enfrentou por um breve período um problema inflacionário. Ter ativos que nos trazem juros real é sempre muito interessante. Numa visão de longo prazo, né? Acho que assim, o Brasil historicamente sempre teve problema inflacionário. A gente poder ter uma posição, um ativo livre de risco, como título de dívida do governo, te rendendo uma taxa real de 5%, 6%, é sempre muito vantajoso, né? E ela tem vários benefícios. Primeiro é se de fato a inflação volta a acelerar, você de fato ganha uma taxa prefixada mais a inflação, então é uma correção real bem gorda. E o outro ponto é se de fato a taxa de juros cai proporcionalmente, percentualmente, frente ao CDI, ela se valoriza também. Então, acho que ter inflação na carteira é sempre muito importante num país onde você tem uma inflação bem volátil, né? Uma inflação que quando ela vem, ela se acelera de uma vez, ela volta aí na casa dos dois dígitos. Porém, o Braga trouxe, acho que outra alocação que é muito interessante, né? Aproveitando esse patamar de juros elevado, são os ativos prefixados. Acho que, entendendo que a gente tem uma taxa básica de juros aí em 13,75, a gente tem possivelmente uma estimativa de, em algum momento, ter um afrouxamento monetário, ou seja, a taxa de juros, ela podendo cair, você poder prefixar esse ganho, manter aí esse ganho frente ao CDI bem interessante, acho que é algo bem interessante, bem atrativo. E, olhando do ponto de vista dos fundos, né? Poxa, fundos pós-fixados, né? Ou posições pós-fixadas. Será que isso faz sentido? Acho que, olhando para um prazo mais de curto prazo, ativos indexados à própria taxa básica de juros, nos trazem uma garantia, né? A gente sabe que o CDB de liquidez diária, ou que seja um título do governo indexado, pós-fixado à taxa básica de juros, você sabe que você vai estar rendendo, pelo menos, em valores nominais, algo bem interessante. Você tem uma taxa muito elevada, né? Então, com certeza, você vai ter um ganho nominal interessante nisso. Porém, acho que a parte de inflação, aproveitando esse patamar real, é algo que faz muito sentido olhando para o longo prazo.